Quer saber qual é a small cap que foi eleita pela equipe da Capitalizo como a melhor ou de mais potencial em dezembro do ano passado, tanto para curto, médio e para longo prazos? Então confira esse vídeo que é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Proxessão dos Sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, às segundas-feiras vamos falar de small caps. Hoje eu quero fazer uma revisão de vídeo que a gente faz, eventualmente, que falamos sobre algumas ações, depois a gente retoma até para ver como é que foi, se a ação subiu, caiu, se a empresa melhorou ou não, e hoje nós vamos fazer essa revisão relativa a Marco Polo, que foi a ação que nós colocamos em dezembro do ano passado como a mais barata, uma das mais baratas e com bastante potencial de crescimento. Eu quero explicar o porquê para quem não acompanhou esse caso e trazer uma avaliação de longo prazo e trazer uma avaliação de curto prazo também e a nossa expectativa dos próximos trimestres para as ações da Marco Polo. Lembrando, pessoal, que a Marco Polo é uma empresa bastante interessante, é uma empresa que é o que a gente chama de fake small cap. O que é uma fake small cap? É uma empresa que tem uma capitalização pequena, a Marco Polo vale pouco mais de 5 bilhões de reais em bolsa, mas é uma empresa que tem histórico, tem uma boa participação de mercado ou liderança de mercado e tem potencial de crescimento. Ou seja, é uma empresa que é small cap porque a capitalização é pequena, porque o resto é de uma empresa grande. E claro, a Marco Polo é uma empresa gigante, mas na bolsa, perto da Petrobras, perto de Itaú, acaba sendo uma empresa pequena. Então a Marco Polo foi fundada lá no final dos anos 40, desde o final dos anos 70 ela já tem capital aberto, é uma empresa que fabrica carrocerias de ônibus, micro-ônibus, componentes para o setor automotivo. A gente tem também a parte do Banco Moneu, que são as soluções financeiras. E é interessante porque é uma empresa que tem um histórico consistente de atuação. Outra característica muito interessante da Marco Polo é porque é uma empresa global, é uma empresa internacional. Ela tem boa parte das receitas vindas fora do Brasil, ela tem operações fora do Brasil e também trabalha com exportação. Então é interessante nesse sentido. Ah, Thiago, mas ônibus é um mercado que não vai crescer? O que acontece, pessoal? O ônibus não tem muito mais para onde piorar. Foi um mercado que de uma forma geral caiu, mas existe bastante preconceito, a gente já comentou algumas vezes sobre isso. E tem muita coisa que tem potencial. A gente pega a parte de ônibus elétricos, por exemplo, que a Marco Polo está entrando forte, é um mercado que tem potencial de crescimento também. Então, o mercado interno, o mercado externo sempre foi uma das empresas mais globalizadas aqui do Brasil. E além disso, a gente tem essa questão do Caminhos da Escola, que é aquele programa do governo federal. Às vezes acontece uma suspensão, porque é licitação, a gente sabe como essas coisas funcionam. Mas é uma receita, entre aspas, garantida, porque a Marco Polo quase sempre ganha boa parte dessas licitações. Então ela tem essa parte da receita aí que é importante também. Só que o que aconteceu em 2020, pessoal? Quando nós tivemos a pandemia, e aí comparando a Marco Polo em outros períodos de crise, normalmente a receita internacional supria o mercado local. Quando dava algum problema aqui no Brasil, a receita lá fora acabava suprindo. Só que a crise fechou no mundo todo as operações da Marco Polo. Então a parte lá fora, pessoal, não sustentou os resultados. Tanto que a gente viu a receita como um todo cair 17%, isso aqui de 2019 para 2020, doméstico 21%, exportações 7%, o mercado externo 20% e o lucro líquido caiu 57%. E aí o que acontece, pessoal? A Marco Polo é uma empresa que já passou por crises. Por isso que a gente gosta dessas fake small caps. Então ela sabe o que fazer nesses momentos de crise. Então o que ela fez, pessoal? Reajustou, consolidou as operações aqui no Brasil em três fábricas, elevou a eficiência das plantas, fez o redimensionamento das operações internacionais, conseguiu reduzir o custo fixo em 30% porque tem empresas que é desesperador na crise. A receita caía, mas os custos não caíam na mesma proporção. Ela modernizou a estrutura de gestão, acelerou a questão dos novos mercados, como, por exemplo, essa parte aí de ônibus elétricos. Ou seja, a gente tinha uma empresa que tinha essa questão da receita, entre aspas, garantida em função do programa Caminhos da Escola, que invariavelmente ela acaba ganhando alguma licitação, e uma previsibilidade muito boa da recuperação da receita. Porque, como eu falei, não tem muito para onde piorar, em algum momento o mercado iria recuperar. E como a Marco Polo tem uma capacidade produtiva muito grande, nós temos uma empresa que iria recuperar a receita, com uma boa previsibilidade, com os custos e as despesas lá no chão, e sem necessidade de investimento. Ou seja, se simplesmente a Marco Polo recuperasse os resultados, e a gente foi bem conservador nesse sentido, na época eu até comentei, a margem ia aumentar, e a Marco Polo ia fazer com que o lucro dela disparasse. Porque as ações estavam lá no chão, depois a gente vai ver o gráfico ali, vai ficar mais claro. Ou seja, era uma grande possibilidade que a gente tinha de recuperação, que foi o que acabou acontecendo. O mercado começou a melhorar, aqui a gente tinha a receita em 2020, a receita subiu, junto com despesas, custos menores, e a questão da baixa necessidade de investimento, as margens aumentaram de maneira considerável, até mais do que a gente esperava. A gente esperava uma margem de 8% a 10%, as margens ficaram acima de 10%, e o lucro líquido disparou. Obviamente, os preços das ações acabaram acompanhando também nos últimos trimestres. Então, era um caso que, às vezes tem alguns casos assim, que não se concretizam, mas a previsibilidade era boa, tanto que a gente acabou trazendo a Marco Polo como exemplo. Às vezes a gente traz alguns exemplos que não dão certo, às vezes da Marco Polo, que acabou dando muito certo. Então, esse tipo de negócio, o pessoal tem essa vantagem. A gente conhecendo o negócio, a gente entende quando existe essa boa possibilidade de compra das ações, porque a margem de segurança está interessante. Então, em termos de fundamento, a ação continua barata, ela hoje está com PL na casa de 8x, e a gente entende que os resultados devem melhorar mais um pouco ainda. Claro que a ação subiu 180% de dezembro do ano passado para cá, ela era muito mais barata em dezembro do ano passado, mas isso não significa que ela não possa continuar subindo. Nós temos um yield aí na casa de 5,2%, que nem era a expectativa principal receber dividendos, mas como a empresa ia lucrar muito e não tinha essa necessidade de investimento com margem maior, não tem o que fazer com o dinheiro, ela vai acabar distribuindo dividendos. A margem líquida ficou maior do que a gente esperava, a gente esperava de 8% a 10% e ela está em 11%. O ROE voltou acima de 20% e continua sendo uma empresa com valor de mercado pequeno. 5,5 bilhões de reais, uma das maiores empresas de ônibus do mundo, é um valor aí bastante pequeno. Antes de entrar na parte aqui do curto prazo, no gráfico, e aí a gente vai conseguir visualizar melhor, eu quero deixar dois presentes para vocês. Esse relatório grátis, que é justamente sobre a Marco Polo. Hoje, no final do dia, o pessoal vai atualizar, então essa semana já vai estar com os resultados agora do trimestre, que foram resultados bastante positivos, e também esse cupom do Agosto, sem desgosto, para quem quiser melhorar a rentabilidade das suas... Melhorar a carteira, ao longo do tempo, pode virar cliente da Capitalizo. Temos aqui um desconto de até 30% da assinatura completa. Lembrando que a Capitalizo tem as melhores recomendações pelos menores preços do mercado. Então aqui nós temos o gráfico da Marco Polo e a gente tinha comentado várias vezes que não fazia sentido, porque olhem o que aconteceu, o preço da Marco Polo despencou na pandemia, as ações chegaram a cair quase 70% e ficou lá um tempão, quase dois anos, mais de dois anos, quase três anos na verdade, os preços não conseguiam subir aqui acima de R$2,50. Então olha que louco, a Marco Polo já estava divulgando resultados bons no ano passado, e o preço da ação estava aqui embaixo. o mesmo preço que estava lá em 2020. Não faz sentido. Então a gente percebe como o mercado, justamente por não ser eficiente, ele acaba dando essas oportunidades. Claro que a gente não sabia que a ação ia dar toda essa disparada, mas em dezembro do ano passado a gente reforçou a posição, reforçou a recomendação, inclusive fez esse relatório, como eu falo, a gente sempre disponibiliza alguma coisa gratuita para quem não é cliente para conhecer como funciona o trabalho da Capitalizo e o preço da ação acabou disparando. Então ela estava lá como uma recomendação de longo prazo na carteira de micro e small caps e aqui de dezembro do ano passado para cá teve toda essa alta que eu comentei, mais de 180%. Só esse ano aí a Marco Polo já está com uma alta de 110%. E graficamente a gente está posicionado também na nossa estratégia de médio prazo, rastreador de tendências, e ela está nesse grande canal autista. O que a gente vai fazer? Só vai vender a Marco Polo possivelmente quando ela romper esse canal para baixo. Pode demorar um mês, dois, três, quatro, cinco meses, como pode ficar mais um ano as ações subindo. Claro que se ela fizer um movimento como ela fez aqui em abril, maio, de voltar a ficar próximo ao canal e voltar a subir, a gente pode inclusive recomendar mais compra da Marco Polo. E aí quem tem Marco Polo pode comprar mais e quem não tem pode comprar Marco Polo. Nesse momento o preço está distante aqui na parte de baixo. A gente não sabe se a ação vai subir ou vai cair. Não é nunca esse o intuito do gráfico, mas pela nossa estratégia não é um bom momento de compra, esse atual, mas também não tem por que vender. E essa é uma das vantagens aqui da análise técnica. Quando a gente pega essas figuras bem objetivas, como esse canal de alta, enquanto o preço está no canal, não importa se o resultado vier pior agora, seja o que for, se continuar dentro do canal aqui a gente continua posicionado. Ou seja, é uma empresa ótima em termos de fundamento, mas ela sempre foi uma empresa ótima em termos de fundamento, acabou dando aquela oportunidade ali de ouro por estar naquela época ali descontado, mas segue como um ativo barato. Não tão barato como antes, mas segue como um ativo barato. E para quem tem essa visão mais de curto e médio prazo, a gente segue posicionados na Marco Polo. Eu lembro, pessoal, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as nossas assinaturas e também a parte aqui dos resultados para vocês verem na prática ali que a Capitalizo tem as melhores recomendações, tudo feito de maneira independente, transparente, com resultados comprovados. Então vocês podem... Ah, quero ver a carteira de Micro Small Caps lá. É só clicar, vai ter o vídeo, vai ter o desempenho lá da carteira, inclusive está performando muito bem esse ano, mais de 25% contra 8% do Ibovespa. E lembrando que as operações aí, as carteiras de longo prazo com 10 minutos por mês, vocês conseguem acompanhar. E as estratégias de médio e curto prazo que estão aqui embaixo, incluindo o rastreador de tendências que a gente está posicionado na Marco Polo, com 10 minutos por dia, vocês conseguem fazer o acompanhamento. e, claro, dúvidas, mandem um e-mail pra gente, contato arroba capitalismo.com.br, quem preferir, pode nos chamar no WhatsApp, é só mandar um áudio, uma mensagem, que o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!